Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos jogar... Minhoca gigante! Armizones! Vamos à batalha? Vamos! Quem vai jogar? Você! Eu? Tá bom! Ei, me deve fazer isso não! Não vou pegar esse porquinho ainda, vai! Porquinho... O rápido... Ai! Uau! Oi, mamãe! Ô, papai! E a cara dela é de fantasma, ela! Deixa eu te mostrar, deixa eu mostrar aqui, ó! Dá pra não encostar, hein? Aqui, ó! A cara dela é de fantasma, eu vou te mostrar! Ó, você tem que pegar todos os alimentos, porque elas não querem... Ali, papai! Ali, ó! Tá com cara de fantasma! Uhum! É, então eu vou atacar ela e vir... Pegar muito grande! Nossa! O que é que saiu da frente, agora eu posso passar! Aqui é pra acelerar! Ai! 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 Ah, vou! Ai! Ah! Vamos lá tentar pegar bastante alimento, vai ficar bem grande! Ai! Ai! Ip! Ai! Não! Nossa, já perdi. Amiguinhos, jogando pela primeira vez é muito legal esse joguinho. Muito legal. Quem estiver gostando pode se inscrever no canal e deixar o like. Ai, cuidado meu filho. Quase. Quase que você perde ali de novo. Mas eu não podia. Não perdeu né. Então desce, sai daí. Vou sair. Olha a Cindy. Olha a Cindy, vou sair daqui. Não quero mais aquele... Aqui tem ó. Aqui eu vou encostar já já. E aqui? Também não. Ai. Ai. Sai. Sai. Sai de perto de mim. Não quero falar com a Cindy ó. Ela vai querer que você bata. Ela vai fazer você bater. Toma cuidado hein. Eu vou sair de perto dela. Calma ai. Eu vou ir pra cá e sair de perto dela. Eu não quero entrar de você ó. Alguém tá me seguindo. Vai acelerar hein. Vai acelerar hein. Pronto. Pronto. Vira agora pro meio. Vai acelerar. Vai acelerar. Vai acelerar. Vai acelerar. Não quero aquele mu de volta. Eu achei gigante. Eu achei gigante. Não achei ainda não. Achei aqui ó. Não. Esse é o muro. Esse aqui é o muro? Nesse muro aqui? É. Já acelerou. E agora eu vou entrar aqui. Vai acelerar de novo. Tereira. Toma. Não tem nenhuma gigante né meu filho. Não tem mais. Vou acelerar. Mas eu vou achar gigante. Não se preocupe que eu vou achar. Ai. Vai nesse lado. Quase. Melhor ir devagar. Essa cobra amarela vai fazer você bater hein. Ó. Ó. Pronto. Agora a cobra amarela nunca mais vai andar. Não. Não é não. Não porque eu tô bem longe aqui ó. Vem nessa pontealha. Pronto. Nós temos que pegar bastante movimento pra fazer. Já, já. Aqui. Volta, volta, volta. Volta. Volta, sobe. Sobe, aí pega! agora ficou maior hein? eu fiquei porque é bem maior eu acho que foi a... será que foi aquela cobra amarela que bateu em você? não não? não você é aqui, porque ela não pode me ver ela não pode me ver ela não viu sobe, 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 sobe... Pega, 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 pronto. É a cobra amarela? É. Aí, ó. A cobra. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Faz voz. Pega o porquinho. Vá, 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 vá. Pega o porquinho! Olha! Vou pegar esse povo aqui. Vou pegar essa praça. Alguém está ali. Nossa. Ajudou! Faz ela bater, minha filha. Faz. Ai! Ah! Perdeu. É para acelerar. Ah! Papai, vim cá já, vim cá já! Vim cá já já! Tá? Tá. Tchau! aqui ó, vou achar agora com a doitão Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.